Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, né? Não, quinta. Quinta-feira. E a gente tá continuando aqui, ó, a fazer essa pequena reforma. Já estamos tirando a janela, né? Já fechou aqui, como eu mostrei pra vocês no último vlog. E aí agora a gente vai tirar a janela. Vem com a gente. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Se quiser acompanhar como vai ficar, não deixe de se inscrever, não deixe de positivar pra saber que vocês estão gostando, né, avô? Ajudar a gente. E aí é isso. Vem com a gente. Vambora! Vem com a gente. Dois mil anos depois Oi, gente! Hoje é domingo e eu fiquei uns dias aí, gente, sem postar, porque eu fiquei muito gripada, gente. Fiquei muito gripada. Atacou a minha faringite, a poeira da reforma aqui. Eu não tô nem conseguindo falar direito. Nem sei como é que vai ficar o áudio, mas a gente já deu uma boa mudada aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês. O Júnior tá no trabalho. Agora são meio dia e pouca. Eu vou comer um caldinho de feijão, porque eu não tô conseguindo engolir direito. Ontem eu ainda tava melhorzinha, assim, no sentido de falar, de engolir, mas hoje eu acordei sem conseguir engolir direito. Tô tomando remédio, mas muito ruim, gente. Mas faz parte, né? O ruim é mais o cansaço mesmo que dá no corpo. Então eu vou mostrar pra vocês agora. O que a gente já fez aqui e o que a gente vai continuar fazendo aí quando o Júnior chegar do trabalho. O Júnior vai continuar. Aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês, tá? Olha, aqui, já temos essa porta, gente. Gente, ficou tão bonita. Aí aqui, ó, já fechou aquela porta. Lembra da porta ali? Já fechou. Ficou só a porta do banheiro. Aí já fechou aquela porta ali. E já abriu essa porta aqui. Aí essa daqui também já fechou. Já compramos o piso. Pra colocar no lugar. Aqui, gente, tá tudo bagunçado. E tá com muita poeira, muita poeira, gente. Vocês não tem noção. Por mais que cubra tudo e tente manter arrumada, né? Mas aí, gente, ficou muito bonito. Tá ficando bem ainda. Já passou a massa corrida? Pra depois passar mais um pouco, bichar. Gente, essa porta deu muito trabalho. Muito trabalho. É... A gente conseguiu colocar ela, acho que já era uma e pouca da manhã. Duas horas. Eu fui dormir, a Júnior continuou. Aí... Mas ela ficou muito bonita. Muito bonita mesmo. Eu amei. Deixa eu puxar ela aqui. E ela abre. Abre dos dois lados. Aqui tá trancado. Mas eu abri aqui também. Mas ficou assim. Dá um giro aqui. Eu achei que ficou muito bonito. Tem um cachorrinho aqui. Princesa. Aí é isso, gente. Agora eu vou comer um caldinho de feijão, porque é a única coisa que tá descendo. Entendeu? E... O que mais a gente fizer agora ao longo do dia? Tá um pouco escuro, né? O que a gente fizer aí ao longo do dia, eu vou mostrando pra vocês. Relevem a minha cara, tá, gente? Minha cara de doente. Mas é assim mesmo que faz parte, né? Nada é perfeito. E é isso. Daqui a pouco eu volto mostrando mais pra vocês, tá bom? Cheguei aqui, gente. Na Riachuela. Vim ver uma cortina. Pra pôr lá em casa. Gente, tem muita coisa linda nessa loja, né amor? Muita coisa bonita. Eu tô de máscara, gente. Porque, como vocês sabem, eu tô saindo da gripe. Então, achei legal colocar a máscara. Né amor? Vamos ser prudentes. Muita coisa bonita. Eu quero esse daqui. Acho o número. Tem 179. Óbvio que eu vou ver, né? Eu vou conhecer outros lugares, na Ligão e tal. Mas tem aqui. Tem vários. 149. Eu vou assim. Amém. Olha. Aqui, gente. Estão as cortinas. 129. 129 é essa. Nesse tamanho aqui. Ah, e tem essa aqui. 100 reais. Por uma só. 129. Essa daqui. 149. Essa 300. Essa 349. O que eu gostei daqui. Não foram nem as cortinas. Mas foi o varão. Eu achei esse varão aqui preto. Esse é cinza, na verdade. Esse que é o preto. Eu achei muito bonito. Ele tá 129. Eu vou ver. Noutra loja aqui. Pra ver se encontra o mais barato. Estamos saindo do shopping agora, né, amor? A gente esqueceu de filmar pra vocês lá dentro da loja, gente. Desculpe aí. Filmei só na Riachuelo. Mas compramos a cortina e o varão lá na Superlá. Quando chegar em casa, a gente obviamente vai mostrar pra vocês, tá? Mas a gente só veio aqui pra esse meio. E pra comer uma coxinha no agregador. Comer uma coxinha, gente. Tava com fome já. Aí é isso. Quando chegar em casa, eu mostro pra vocês. Agora a gente vai passar ali pra ver o negócio lá pro nosso banheiro. Pra gente ver o negócio lá pro nosso banheiro. A gente vai comprar. É então, pessoal. Agora a gente vai colocar o armário que a gente comprou. A gente comprou no CEPA, que é o material de construção aqui. E aí a gente vai colocar o armário ali, né, amor? É. Nosso banheiro. Já afunou. O nosso armário é bem bonitinho, tudo despegado. Uma gracinha. Vamos instalar e depois vamos mostrar. É. É? Isso aí. Gente, ficou assim, ó. Olha, o armário. Parte de baixo. Aí agora a gente vai colocar a parte de cima. Você, mãe. Você é inteligente. Tá assim. Despegado. Aí tem uma báscula, né? Basculhante. É basculhante isso, bô? Báscula o quê? Báscula. E uma gaveta. Assim. Achei muito bonito. Agora vamos colocar a parte de cima. Ficou assim, olha. Tudo prontinho, tá vendo? Aí tem essa gavetinha aqui. Essa gavetinha não, né? Essa porta. Essa gavetinha, amor. Eu falei. Essa porta. Aí tem duas cartilhinhas de ver. E aqui o armáriozinho de baixo. Eu já gostei da você. Você. Tem outra cara com o meu banheiro. O banheiro é antigo. Piso antigo. Mas por enquanto ele ficará assim. Até a gente puder trocar. Hoje é sábado já. E a gente tá. Envelopando o nosso painel da TV. Com essa manheirada aqui cinza. Com essa manheirada aqui.